Olha só como eu transformei três caixas que eu tinha em duas decorações. Primeiro eu colei elas juntas, aí eu tirei as tampas e pintei. E depois eu colei com cola instantânea mesmo, esses cones de madeira que eu comprei por 12 reais, os quatro, e fiz essa estante. E com as tampas, eu peguei elas e pintei de cores diferentes e colei com cola quente prendedores de papel em cada uma delas. Aí eu fiz pranchetas novas.